Fala moçada, aqui tem o Jeitão de Cowboy, beleza? Vamos hoje para mais um trecho na estrada com o Jeitão de Cowboy. Hoje vamos pegar o trecho entre Campinas e Nazaré Paulista na rodovia Dom Pedro I. É uma das rodovias mais bonitas do estado de São Paulo que eu conheço. Então, fica ligado aí e bora lá comigo! Mais uma vez na estrada com o Jeitão de Cowboy, agora na rodovia Dom Pedro I, sentido Campinas-Dutra. Tá bonito aqui. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.